Fala rapaziada, beleza com vocês? Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal Dessa vez trouxe pra vocês os gols mais bonitos do ano de 2023 do Palmeiras Deixa nos comentários aí o qual você achou mais bonito desses gols que eu selecionei Taca na tela, batata! Pra todos os lados, em cima do Palmeiras, se inscreve na batida! Golaço! Golaço! Hoje o Veiga tromba, acabou dando um pouco de sorte, agora voltou pra ele, Veiga e chegou! Galá, gol! Gol! Galá, gol, 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 Fiquei bem! Jogando mais de um avesso para o Palmeiras Entregando para o menino Hendrick Contratado pelo Real Madrid Olha o Hendrick Que lance do garoto Que jogada Que golaço Aí o Veiga de falta Para o Palmeiras O Rafael Veiga fez um levantamento Agora voltou no Hendrick Ficou Pega o partido Que golaço Aí o Veiga Conseguiu dominar Hendrick partiu Lançamento para ele Posição legal Invadiu Veio o goleiro Traga a batinha Gol Gol Mas não lança aí Lá vem o Mike E aí rapaziada, gostaram da seleção de gols? Qual que você achou mais bonito? Escreve nos comentários o seu top 3 Qual que você achou mais bonito E é isso aí, grande abraço pra vocês Espero que tenham gostado desse estilo de vídeo Não esquece do like e também comentar Grande abraço pra todo mundo, valeu! Tchau!